Pessoal, primeiro vídeo do ano. Feliz 2010, bom ano novo pra todo mundo aí. A gente tava numa festa junto com a Elia, a italiana que mora com a gente. E a gente veio aqui pra perto, tentar chegar perto da London Eye pra ver os fogos. Mas foi impossível chegar, como vocês podem ver, tudo fechado. Várias ruas fechadas aqui, então a gente viu o ano passar por aquele telão aqui em Truffleville Square. Começou a nevar agora, essas são as primeiras horas de 2010, primeiros minutos de 2010. E é isso, feliz ano novo pra todo mundo aí no Brasil, a gente tá com saudade, a gente tá pensando em vocês aqui agora. E tal? Beijão!